Fala pessoal, tudo bem? Espero sim que todos estejam bem, vamos falar de mais um conteúdo aqui no canal. Gente, a disputa Grenal está aberta, infelizmente, de novo, né? E esse detalhe e debate sobre o Grenal no Maracanã, ele impõe uma disputa entre os clubes. Vamos falar sobre o que diz respeito ao atacante João Pedro Galvão, que está com data para sair. E tem um jogador que interessou ao Grêmio, que está indo para outros mercados e no Grêmio é chance zero. Bom, sempre os vídeos aqui do canal tem o oferecimento da KTO. A gente sabe que a KTO não é momento de diversão agora e a KTO é um site de apostas esportivas. Para você que quer se divertir, a gente sabe que esse não é o momento de diversão. Então, você vai lá na KTO, sabe que a KTO está fazendo ações para ajudar. E se quiser palpitar, brincar em algum momento, pode usar o meu bônus de 20%. Bom, gente, o Paulinho se despediu oficialmente da equipe do Corinthians, mas ele não vem para o Grêmio. É isso que uma fonte disse para o Jeremias Werneck, nosso colega do SBT. Ele disse bem claro assim, olha, chance zero, não tem como, né? Esse jogador não vai jogar no Grêmio. O Paulinho deixou o Corinthians depois de uma longa trajetória, de agora recentemente problemas no joelho. E é um atleta que, no futuro, certamente aí vai ter uma carreira em outro lugar. Ele chegou a ser sondado pelo Grêmio. O Grêmio chegou a avaliar a condição de ter esse jogador, mas optou nesse momento em não contratá-lo. Foi uma análise de mercado, o Grêmio fez uma análise assim com outros jogadores e, nesse caso específico, o Paulinho está descartado. Você pode deixar o comentário aqui, deixando o like também nesse momento no vídeo, se você acha que era uma boa ou era uma má ideia ter o Paulinho aqui em Porto Alegre. JP Galvão está com os dias contados. O Eduardo Gabardo trouxe na sua coluna em GZH que, dia 30 do mês de junho, é o último dia em que JP Galvão vestirá a camisa do Grêmio. Depois ele vai ter o seu contrato reativado com a equipe do Fenerbahçe da Turquia. E a missão será do Fenerbahçe procurar um novo destino para o JP Galvão. A gente já tinha trazido aqui no canal que o JP Galvão está de saída, que ele não vai permanecer. Ele vai abrir um bom espaço salarial para o Grêmio poder gastar em um novo centroavante. Obviamente que a gente sempre pontua aqui algumas ideias financeiras. Eu não gosto de falar de salário de jogador, mas eu posso dizer para vocês que é uma condição significativa que poderá o Grêmio sim contratar um outro atleta para esta função. O último jogo dele deve acontecer contra o Fluminense, ainda sem local definido. Esse jogo é de mando do Grêmio. Hoje o Grêmio não tem um lugar para mandar os seus jogos porque a arena do Grêmio não está à disposição. E também há essa possibilidade que foi definida ontem na CBF de inversão do mando de campo. Então, nesse momento, não sabemos aonde será, mas sabemos quando será o adeus de JP Galvão. Que deve ter, obviamente, aí ao lado dele o Bessosi saindo. A gente já falou sobre essa possibilidade também. O Grêmio sequer conversou com o Lanús sobre qualquer hipótese ou possibilidade de manutenção. Então, este jogador está deixando o Grêmio também. A Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que está pensando em ir além. A Impacta Mídia também está com uma ação solidária. Você entra lá no site da Impacta Mídia, contata os caras. Se para você fizer sentido nesse momento ir além na comunicação digital, eles fizeram o Diogo Rossi, repórter.com.br. A disputa Grenal está aberta. O Grêmio quer jogar no Maracanã o clássico Grenal. E o Inter não quer jogar fora do Rio Grande do Sul. E o Inter deve ter o Beira Rio à disposição no segundo turno do Brasileirão. Ou seja, poderia jogar no segundo turno em casa. Bom, eu quero pontuar duas coisas para vocês, que é um fato e uma opinião. O fato é, há um debate. E esse debate, eu não sei se termina com a união dos clubes, mas eu sei que gera uma disputa. O Grêmio tem uma ideia e o Inter tem outra. Não significa que a ideia do Grêmio tem que fazer com que o Inter se obrigue a aceitá-la. E também não quer dizer que o fato da decisão do Inter de possivelmente jogar o segundo Grenal em casa não dê ao Grêmio a possibilidade de mandar o Grenal para o Maracanã. O que o Grêmio quer é um aval do Inter para que os dois clássicos sejam disputados, possivelmente no Maracanã, já que há uma proposta para que o clássico Grenal aconteça em solo carioca. A segunda condição que me parece natural é que não é uma questão de justiça, é uma questão de isonomia como um todo. Se o Grêmio, o mandante do Grenal, não tem como mandar o Grenal em casa, o Grêmio tem que escolher um lugar para jogar. Me parece, no mínimo, isonomia de campeonato, que se porventura o Grenal for decidido entre as partes, já aconteceu o primeiro no Alfredo Jacone, que o segundo aconteça, talvez no próprio Alfredo Jacone, ou no estádio Colosso da Lagoa, ou no Centenário, mas assim, mantendo uma certa isonomia de os clássicos não acontecerem, um fora de casa, que no caso seria o nosso como mandante, e o do Inter em casa. Agora, o Inter tem todo o direito de querer jogar no Beira-Rio, todo o direito, ninguém está tirando esse direito do Internacional e nem acho que esse é o debate. Eu acho que o Inter e o Grêmio poderiam debater, sim, para que os dois fossem no lugar neutro nas duas fases do Brasileirão. O Inter não quer jogar no Maracanã? Acho que está tudo certo, acho que o Inter está correto, inclusive, de não querer jogar lá no Rio de Janeiro. Debate com o Grêmio, o Grêmio debate com o Inter, debate e chega a uma conclusão. Acho que os dois presidentes são extremamente profissionais e adultos para chegar a uma conclusão e termos um Grenal de isonomia. Um do Grêmio como mandante em um campo neutro, e o outro do Inter, né, como mandante em campo neutro. Me parece o mais correto, mas se for porventura o Grêmio mandar o primeiro Grenal no Maracanã, como parece uma ideia real, o Grêmio, inclusive, quer colocar a sua base no Rio de Janeiro daqui para frente e o Inter quiser jogar no Beira-Rio no segundo turno, está tudo bem, né? Eu não vou aqui criar cisane ou briga por causa disso, mas me parece que tem uma disputa bem real nesse momento. Deixa o like, te inscreve e a tua opinião. Tu quer o Grenal aonde? Tu quer o Grenal no Rio Grande do Sul? Quer o Grenal em outro estado que não seja o Rio de Janeiro? Aceita no Maracanã? Deixa a tua opinião aqui e compartilha com a gente a tua opinião. Até a próxima! Tchau, tchau!